Oi gente, olha, eu vim aqui dizer que hoje eu fui lá no McDonald's fazer uma boação no McDonald's, tinha tanta gente que eu nem pude fazer o vídeo, aí eu, então pra provar eu vou, mas foi muito divertido ajudar as crianças comprando um Big Mac, já que é o meu lanche preferido, aí eu comprei e a gente levou também uns pares, meus primos, né, aí foi muito legal, né, aí eu até comprei este livro aqui, ó, De Volta para o Futuro, Quem é mais de McFly, que eu adoro, eu comprei porque o meu pai adora esse filme, aí eu vou emprestar pra ele ler, sei que ele gosta desse livro, já até contei pra ele, aí ele vai ler quando tiver tempo, hein, esse é só o vídeo de hoje, sei que tenham gostado, dê o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, tchau!